Bem-vindos! Hoje vamos embarcar em uma jornada especial onde descobriremos como transformar nossa visão e saúde integral de maneira natural e harmoniosa. Neste episódio, não só aprenderemos sobre os incríveis benefícios da água com limão para nossa visão, mas também exploraremos como os princípios do Budismo Zen podem nos guiar para um bem-estar completo. No Budismo Zen, a conexão entre mente e corpo é fundamental, ensinando-nos a viver em harmonia conosco e com o mundo ao nosso redor. Aplicaremos esses princípios para aprimorar nossa saúde visual através de práticas simples, inspiradas no Zen, como a água de limão que se torna uma fonte de clareza e saúde para nossos olhos. Prepare-se para aprender, inspirar-se e transformar sua visão seguindo esses passos simples e eficazes. Vamos começar pelos fundamentos do Budismo Zen. Antes de explorarmos o poder da água de limão para nossa visão, façamos uma breve viagem pelos fundamentos do Budismo Zen. Esta antiga prática, mais do que uma religião, é um caminho para o entendimento e a harmonia interna. No coração do Zen, encontramos princípios como simplicidade, introspecção e conexão profunda com o presente. Através da meditação e atenção plena, aprendemos a acalmar a mente, a ser conscientes do momento e a encontrar paz na quietude. O Budismo Zen vai além da mente, enfatizando uma profunda conexão com nosso corpo. A saúde física e mental são vistas como inseparáveis, essenciais para alcançar um estado pleno de bem-estar. Assim como o Zen nos ensina a buscar a simplicidade e pureza em nossas vidas, a água de limão representa essa pureza e simplicidade em nossa dieta. Compreender esses princípios Zen nos ajudará a apreciar profundamente como algo tão simples como a água de limão pode ser poderoso para nossa visão e saúde geral. Na filosofia Zen, o limão se destaca como um símbolo surpreendentemente significativo. Esta fruta comum, mas poderosa, tem um lugar especial quando se trata de purificar e revitalizar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Na natureza, o limão destaca-se por sua intensa acidez e aroma refrescante, tornando-se um símbolo de limpeza e renovação. Assim como o limão limpa e refresca, o Zen busca despejar a mente de distrações, levando-nos a um estado de maior consciência e presença. O limão é também um símbolo de simplicidade e naturalidade, princípios fundamentais do Zen. Num mundo frequentemente dominado pelo complexo e artificial, tanto o limão quanto o Zen nos convidam a retornar ao básico, ao essencial. Esse retorno à simplicidade é essencial para alcançar uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Os benefícios especiais do limão para nossa saúde visual refletem esses princípios Zen. Sua riqueza em vitaminas C e antioxidantes não apenas melhora nossa saúde física, mas também contribui para uma mente mais clara e focada. A clareza mental é paralela aos objetivos da meditação Zen, onde buscamos uma mente desobstruída capaz de perceber a realidade como ela é. Em resumo, o limão, com sua capacidade de purificar e revitalizar, alimenta-nos com os princípios do budismo Zen. Ele nos ensina que, mesmo nas coisas mais simples e cotidianas, como uma fruta, podemos encontrar uma profunda sabedoria e um caminho para uma melhor saúde e clareza mental. Agora que estabelecemos a conexão entre o limão e o budismo Zen, aprofundemos como a água de limão pode ser especialmente benéfica para a nossa visão. A ciência por trás disso é fascinante e esclarecedora. O limão é rico em vitamina C, um poderoso antioxidante crucial para a saúde dos nossos olhos. Essa vitamina auxilia na luta contra os radicais livres, substâncias que podem prejudicar as células oculares e contribuir para problemas de visão, como cataratas e degeneração macular relacionada à idade. Além disso, a vitamina C é essencial para manter a saúde do colágeno na córnea e nos vasos sanguíneos dos olhos. Mas os benefícios não param por aí, os limões também contêm outros nutrientes importantes, como a vitamina E e o potássio, que contribuem para a saúde ocular geral. O potássio, em particular, ajuda a manter um equilíbrio adequado de fluidos no corpo e nos olhos, fundamental para uma pressão ocular saudável. Estudos e testemunhos sobre a água de limão e a visão são encorajadores. Há evidências que sugerem que uma dieta rica em vitaminas, como o C e I, pode reduzir o risco de certas doenças oculares. Testemunhos de pessoas que incorporaram a água de limão em sua rotina diária relatam uma sensação de maior clareza visual e menos fadiga ocular. Além dos benefícios físicos da água de limão, o Budismo Zen oferece ferramentas poderosas para melhorar nossa saúde ocular a nível mental e espiritual. A meditação e a visualização são duas práticas que podem ser incorporadas. Vamos explorar um exercício de meditação guiada centrado na visão, seguido de técnicas de visualização. Encontre um local tranquilo para sentar, feche os olhos suavemente e respire profundamente. Imagine uma luz suave e curativa, da cor do limão, brilhando sobre seus olhos. Sinta como essa luz relaxa e refresca cada parte de seus olhos, músculos, córnea e cristalino. Visualize essa luz levando consigo as propriedades curativas e purificantes do limão, enchendo seus olhos de vitalidade e clareza. Mantenha essa visualização por alguns minutos, permitindo que a luz do limão ilumine e cure seus olhos. Para concluir, traga lentamente sua consciência de volta ao presente e abra os olhos, experimentando uma sensação de renovação e frescor em sua visão. Este exercício não só ajuda a relaxar os olhos fisicamente, mas também trabalha a nível mental e emocional ao visualizar a cura e a saúde em nossos olhos. Lembre-se, a prática regular dessas técnicas combinada com um estilo de vida saudável, incluindo a água de limão, pode contribuir significativamente para melhorar a saúde e a clareza da visão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e dar um like. Seu apoio é essencial para continuarmos criando conteúdos semelhantes. Agradeco e continuemos. Agora que compreendemos a importância da água de limão e como a meditação pode melhorar nossa saúde ocular, vamos aprender a preparar a água de limão como um ritual zen, transformando uma ação simples em um ato de plena consciência e calma. Comece escolhendo um limão fresco, pratique a atenção plena ao observar sua cor, textura e peso em suas mãos. Ao selecionar o limão, agradeça por sua existência e o caminho que percorreu para chegar até você. Encontre um espaço tranquilo em sua cozinha, respire profundamente para acalmar a mente e corte o limão pela metade lentamente, consciente de cada movimento. Sinta o aroma fresco que se libera ao cortá-lo, deixando que preencha seus sentidos. Esprema o limão para extrair seu suco, podendo fazer isso manualmente ou com um espremedor, mas faça com calma e atenção. Observe como o suco se mistura à água, mantendo a mente focada no momento presente, na união do limão e da água. Antes de beber, faça uma pausa para observar sua criação, note a cor, o odor e a sensação da bebida diante de você. Tire um momento para agradecer e refletir sobre os benefícios que essa simples bebida trará para seu corpo e sua visão. Finalmente, beba a água de limão lentamente, com plena consciência de cada gole, saboreando e apreciando suas qualidades refrescantes e curativas. Este ritual zen de preparar e beber água de limão não apenas fornece os benefícios físicos da fruta, mas também ajuda a conectar-se consigo mesmo, encontrando calma e clareza mental, mental, fortalecendo assim a saúde da mente e dos olhos. Integrar a água de limão em nossa vida diária é um passo fundamental para melhorar a visão e o bem-estar geral. Agora, vamos explorar alguns conselhos práticos e simples para incorporar hábitos zen em nossa rotina diária para a visão. Faça da água de limão sua bebida inicial do dia. Beber um copo de água de limão de manhã não apenas hidrata o corpo após a noite, mas também prepara o sistema digestivo e melhora a absorção de nutrientes, beneficiando a saúde ocular. Este ato matutino pode também servir como um momento de calma e reflexão, estabelecendo um tom positivo para o resto do dia. Além disso, você pode incorporar a água de limão em momentos de descanso, optando por ela durante pausas no trabalho ou estudo, proporcionando um momento de tranquilidade, ajudando a recarregar energias de maneira natural. Vamos falar agora sobre práticas zen complementares para melhorar a visão. A meditação em movimento é uma delas. Dedique alguns minutos todos os dias para realizar exercícios suaves de alongamento ou yoga, com foco na relaxação dos olhos. Práticas como o apalming, onde você esfrega as mãos para gerar calor e as coloca suavemente sobre os olhos fechados, podem ser muito benéficas. Outra prática é a alimentação consciente, ao comer, concentre-se nos sabores, texturas e cores dos alimentos. Isso não apenas melhora a digestão e a apreciação da comida, mas também promove uma conexão mais profunda com o momento presente, um princípio-chave do zen. Não subestime o poder do descanso. Asegure-se de dormir o suficiente a cada noite, pois o sono de qualidade é essencial para a saúde ocular. Durante o sono, seus olhos se recuperam e se reparam do esforço do dia. Ao integrar esses hábitos e práticas em sua vida diária, você não apenas estará contribuindo para a saúde de seus olhos, mas também adotando uma abordagem mais zen em sua vida, o que levará a uma maior harmonia e bem-estar. Além disso, o diabetes é um fator de risco para os olhos, e o estresse pode impactar negativamente no controle do diabetes de diversas maneiras. O estresse crônico pode aumentar os níveis de glicose no sangue, pois o corpo libera hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, que podem interferir na ação da insulina. Por isso, criamos o Manual de Confiança e Pensamento Positivo, que pode lhe ajudar a controlar seu estresse e sentir benefícios práticos em sua vida. Histórias de sucesso e testemunhos são poderosos, pois mostram o impacto real de incorporar práticas saudáveis em nossas vidas. Compartilharei algumas experiências inspiradoras de pessoas que viram melhorias significativas em sua visão e bem-estar ao adotar a água de limão e práticas zen em sua rotina diária. Carlos, um designer gráfico de 35 anos, passava longas horas em frente ao computador e começou a sentir fadiga visual e dores de cabeça frequentes. Após pesquisar métodos naturais para melhorar sua visão, decidiu experimentar a água de limão todas as manhãs e praticar meditação zen. Em poucas semanas, Carlos notou uma diminuição significativa em sua fadiga ocular e uma melhora na clareza visual. Ele também mencionou que seus níveis de estresse diminuíram consideravelmente graças à meditação. Outra história é a de Ana, uma professora aposentada de 60 anos, que começou a ter dificuldades com sua visão noturna. Preocupada com sua saúde ocular, Ana incluiu a água de limão em sua dieta e começou a fazer exercícios de yoga e meditação zen. Ela não apenas viu uma melhora em sua visão noturna, mas também experimentou uma maior agudeza visual durante o dia. Ana destaca que essas mudanças tiveram um impacto positivo em sua qualidade de vida, permitindo-lhe desfrutar de suas atividades com mais conforto e confiança. Essas histórias, entre muitas outras, demonstram que mudanças simples em nosso estilo de vida, como a inclusão da água de limão e a adoção de práticas zen, podem ter um efeito transformador em nossa saúde ocular e bem-estar. Esses testemunhos reforçam a ideia de que o cuidado com nossa visão vai além do aspecto físico, envolvendo também nosso bem-estar mental e espiritual. Lembre-se de que cada pessoa é única, e o que funciona para um pode não ser igualmente eficaz para outro. No entanto, essas histórias nos inspiram a experimentar e descobrir o que funciona melhor para nós, sempre com mente aberta e em busca de uma saúde integral. Você está pronto para transformar sua mente e desbloquear seu verdadeiro potencial? Na descrição do vídeo, encontrará um link para nosso e-book, onde aprenderá técnicas comprovadas para desbloquear suas habilidades mentais e alcançar um novo nível de confiança e pensamento positivo. Aproveite esta oportunidade única para transformar sua vida e iniciar seu caminho para despertar sua confiança e pensamento positivo hoje mesmo.